Quer saber como ter esse efeito de sombras pra você colocar nos seus textos e nas suas fotos nos stories? Nesse vídeo eu vou te mostrar como. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Tiferão Mais, um vídeo nesse canal. E pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui pra vocês como ter aquele efeito de sombra nos stories. Aquele efeito de sombra que o pessoal usa nas fotos nos stories, abaixo dos textos e que dá toda uma diferença nos stories, né? Então eu vou começar primeiro falando o que é, né, aquilo. Na verdade, pessoal, aquilo não é uma função que a gente tem lá no Instagram, tá? Não. Isso são stickers, né, são figurinhas que o pessoal criou aí pra gente tá usando nos stories. Então pra gente ter, pessoal, a gente vai ter que baixar esse sticker no nosso celular. Como vocês vão conseguir ter esses stickers? Como vocês vão conseguir baixar, né, esse sticker no seu celular? Bom, gente, eu compartilho essas figurinhas através do meu grupo lá no Telegram. Lá no Telegram tem o grupo e lá eu compartilho com vocês vários estilos de sombras pra vocês darem nos stories de vocês. Eu vou deixar o link aqui abaixo, então é só clicar que já entra direto lá no meu grupo, aí você já participa do grupo, porque sempre eu tô disponibilizando novos stickers, né, novas figurinhas lá pra vocês. E se você não tem o Telegram, gente, já baixa no seu celular, tá? É bem fácil de baixar, é como se fosse o WhatsApp mesmo e aí depois você entra lá no grupo. Eu não consigo, gente, compartilhar essas figurinhas, tá? Através de outra rede social, através do WhatsApp, através do Instagram. Porque nessas outras redes sociais a figurinha vai com um fundo branco e não pode, tem que ser um fundo transparente que só apareça mesmo a figurinha. Então nessas outras redes sociais eu não consigo mandar, só mesmo através do Telegram que eu consigo compartilhar esses stickers com vocês. Então já baixa o Telegram e já clica aqui no link pra vocês baixarem, tá? Então, gente, como eu falei pra vocês, é através do grupo do Telegram que eu consigo compartilhar, né, esses stickers aqui com vocês. Então é só entrar no link aí da descrição que vocês vão conseguir já ter acesso ao meu grupo. E além dessas sombras, né, que eu compartilhei aqui com vocês, esses stickers de sombra, tem vários outros stickers que eu compartilho lá com vocês, tá? Então já entrem no grupo. E aí pra baixar, gente, é super fácil. Você vai escolher aí qual que você quer baixar, né, qual sombra ou qual sticker do grupo você quer baixar. Eu vou colocar essa opção aqui pra vocês verem. Então clique em cima. Esse aqui é o modo iPhone, tá? iOS. Depois eu vou mostrar pra vocês no Android que é bem simples também. Então depois de você clicar na sombra, é só vir nessa opção aqui de compartilhar. E aí vai perguntar se você quer baixar todos os itens, todas aquelas sombras ou só um item. Eu gosto de baixar um por um porque fica melhor pra você escolher, né? Então eu vou colocar aqui um item. E aí depois você vai vir aqui em compartilhar aqui em cima. E coloca aqui, gente, pra salvar a imagem. Tá vendo? Salva imagem. E pronto. Já vai ter salva na sua galeria aí do iPhone. E agora, gente, eu vou mostrar a forma de vocês usarem no Android, tá bom? Então essa é a forma de vocês estarem usando no Android. Então vocês vão entrar aí no meu grupo também pelo celular. E aí vocês vão escolher a sombra que vocês querem. É só clicar em cima, gente. E naquela opção ali, ó, dos três pontinhos, que vai ter a opção de salvar essa sombra na sua galeria. Então você salva, tá? No seu celular. E aí, gente, aqui nesse celular que eu tô usando, ele ficou salvo na pasta de Telegram. No Telegram mesmo, ele criou uma pasta e a sombra ficou lá. E aí pra usar, gente, eu vou até abrir aqui no Stories pra vocês verem, ó. Já repostei uma foto, tá? Pra dar uma ideia aqui pra vocês de como usar essa sombra. Vocês vão vir aqui nas opções de sticker do Instagram. E aí vamos entrar naquela opção de galeria, onde abre as fotos da sua galeria. Você clica aqui. E a sombra já vai tá aqui. Então é só você clicar em cima e abrir a sombra, ó. E aí depois é só posicionar, gente, essa sombra que abriu aqui na tela, tá? Eu gosto de colocar ela abaixo, assim, nas fotos. Fica um efeito diferente, né? Esse efeito de sombra mesmo dá um efeito de profundidade da foto. Então é só posicionar aí de forma certinha que eu tô aqui com uma mão só. Não tô conseguindo direito. Mas olha como que fica legal. E eu tenho várias outras sombras que dão todo esse efeito diferente nos textos que eu vou tá mostrando aí pra vocês. Então todas essas imagens que vocês estão vendo aí foram feitas, né, nos Stories. E usando essas sombras que eu compartilho lá no meu grupo do Telegram. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Eu espero muito ter ajudado vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. É uma forma bem legal, né, de usar esses stickers nos Stories pra fazer uma edição diferente. Comenta aqui o que você achou, se você gostou, já sabia dessa dica. E agora, pessoal, eu vou deixar na tela alguns comentários que eu recebo nos meus vídeos diariamente de pessoas que sempre estão presentes aqui. Muito obrigada pelo carinho, tá? Muito obrigada por vocês terem presente aqui no canal sempre. E eu vou deixar os comentários aqui de vocês. Pra vocês verem que eu sempre vejo, fico feliz. E agora vocês vão fazer parte dos meus vídeos também. Quem comentar aí, eu vou trazer aqui depois em vídeo pra vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!